E aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui no GTA online e hoje galera vamos para o submundo do GTA 5 bom é vai ser basicamente ensinar vocês como né e para o subsolo não para o limbo do GTA 5 que todos nós sabemos galera que essas novas construções elas ficam tudo debaixo do mapa por exemplo não havia interior do prédio governamental agora tem e eu acho que é não deve ser debaixo do mapa mas o bunker ficou debaixo do mapa o complexo ficou debaixo do mapa a maioria das coisas estão debaixo do mapa bom isso aqui é um truquezinho que a galera sempre usou desde o Playstation 3 só que de acordo com as atualizações a Rockstar foi sempre minando a possibilidade de você ir para o limbo no jogo e dessa vez com o carro voador vai ser possível então a gente vai lá no Montillard para ver que tem lá debaixo vamos andar tudo embaixo para saber o que a Rockstar colocou no jogo se tem algum segredo está ligado que eu curto mistério aqui então galera bora lá seguinte pessoal tá todo vapor da ShakeMods se você tinha dúvida vai lá adquira sua conta ou para sua conta no PC apenas infelizmente né não é porque a gente não quer porque não tem como nos consoles a não sei que você joga no Playstation 3 Xbox 360 mas vai lá que o pessoal tá todo vapor e curte aí o DLC aí com mais tranquilidade beleza bom enfim você vai vir nesse ponto aqui galera se você quiser depois entrar com seus amigos e dá aquela zoada com o carro voador porque com avião isso aqui não vai ser possível helicóptero essas coisas não vai ser possível então essa essa parada renasceu aqui devido ao carro o carro rampa não carro voador então é só você vir aqui ó mais ou menos ó para aí ó vamos colocar o bichinho pra voar aqui ó e você dá aquela acelerada sobe subiu ou 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 peri 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 nossa mano caraca quanto tempo que nós não voamos no limbo cara que nostálgia o desportes cara que loucura galera galera muito tempo que isso não é feito velho isso aqui já foi possível de helicóptero já foi possível de jato mas como eu disse para vocês de acordo com as atualizações do jogo caraca eu esqueci da miséria da água velho poxa bom seguinte eu vou passar pelo lado caraca mano tava tão empolgado aqui mas enfim vamos fazer novamente galera bom voltamos aqui para o limbo novamente dessa vez dessa vez eu não vou passar ali cara caraca eita que isso é água de novo não é possível eu quero ir lá no montillard para ver o que tem lá de baixo certo caraca tá dando uns brancos aqui velho ai meu deus do céu passou na água ficou azul cara caraca galera olha só velho novamente andando faz muito tempo que isso aqui não é possível cara com carro voador ficou mais easy ó ali a minha base ali para frente só que eu tô com um pouquinho de medo de lá porque lá tem água também galera ó vai ter aquela aquela água que todo mundo conhece é o mar álamo né ali embaixo olha cara dá para você dar aquela zoada com seus amigos mano entrar aqui todo mundo com carro voador caraca que show moleque eu poderia ter feito isso aqui em sessão pública mas ia fazer diferença mesmo eu tô sozinho aqui então ia fazer diferença nenhuma mas eu quero ir lá no monte monte xilied só que tem que tomar cuidado com a água olha só cara que bagulho doido bom quando eu tenho opção do menu é uma coisa que eu ia ver quando o menu atualizar é que é o programinha que eu uso é o mod menu que eu uso vocês verem nos vídeos aí aqui infelizmente galera o cara foi viajar e ele deixou uma mensagem falando que só vai ser atualizado no final de fevereiro mano só no ano que vem cara tá todo mundo em pânico tá ligado os caras que produzem vídeos de mod ah eu acho que eu não vou conseguir passar ali cara peraí mano vou ter que passar por aqui mas eu não sei se essa água vai me atrapalhar vou ter que passar por aqui cara por causa da água se eu passar ali ó não dá para me descer muito ó tá vendo ó e você pode ver que ele nem fica com asinha ele fica tipo painando tá ligado ele nem fica com asinha estranho né será que a rockstar não tá querendo deixar a gente descer aqui ó a prisão ó a prisão olha a prisão mano se eu passar aqui vai ficar com 4 estrelas quer ver caraca que épico mano não ficou não ficou vamos lá vamos chegar lá no monte chilied pra ver o que tem debaixo dele galera a dúvida cruel aí é eu fiz algumas missões eu não fiz tudo mas eu acho que tem uma missão que dispara um torpedo de lá quem já fez aí deve saber eu sinceramente não sei eu vou ver onde eu tô aqui caraca eu tô voltando moleque é pra cá nossa que burraço mano que que eu fiz é pra cá olha caracos mano não desce mais ó se eu colocar pra cima ele dá uma subida aqui ó o jogo não permite você descer ó antigamente quando você caia aqui tipo o jogo te jogava pra cima né mas eu não sei se a rockstar consertou isso e enfim ó a pista rodovia ali ó eu só preciso só não posso passar na água mano passar na água se fosse o submarino né o carro submarino mas o submarino não voa né mano apesar que eu acreditei que esse carro ia ser um só ele ia voar e nadar ó galera tamo quase lá moleque caraca conseguimos passar aqui da água olha isso mano monte olha só o monte galera minha nossa tamo aqui que isso caraca tem uma árvore aqui ó olha mano parece até o bagulho bugado tá ligado olha onde a árvore tá moleque que coisa absurda olha isso eu marquei ali porque é pra cá ó é pra cá será que vai ter alguma coisa maluca aqui será que só aparece quando você faz a missão mano que louco véi ó não dá pra descer mais que isso ó como vocês estão vendo não tem como descer ó não há opa o que que é aquilo ali na frente tá vendo um negócio ali na frente às vezes a rockstar ela coloca um uma parada tipo longe da onde é tinha bunker você entra ali na fazenda ou qualquer local e ela tá debaixo ali do como é que chama a parada ela tá debaixo do do porto ó estamos aqui galera certinho no monte vamos tentar subir vamos tentar subir caraca será que tá debaixo daquela daquela estrutura ali que o jogo não permite que eu suba mano que louco velho que louco que louco olha só mano saca o tiro sai a gente tá no topo velho por dentro caraca olha lá casinha casinha vamos chegar lá vamos chegar lá na casinha maluco não tem nada aqui velho deve tá mais pra baixo quando sair o menu galera a gente vai saber a gente vai ter acesso se eu tô no online eu não tô no offline olha só cara que show mano show de bola sobe 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 carinho caraca olha isso mano será que eu vou sair será que eu saio eu lembro quando eu jogava arco os caras entrava nesses buracos assim fazia a base mano chinês olha lá deu pra sair deu pra sair bom galera nós não conseguimos ver nada debaixo do mapa pelo menos aqui no montiller de não vir nada mas o que que você que quiser entrar aí ó como eu disse pra vocês ó eu tô no online do jogo tá tô aqui no online do jogo e dá pra você ir aí com seu amigo debaixo do mapa facilmente dá uma explorada aí vai em outros lugares eu queria ir em outros lugares aqui mas aí o vídeo sempre ficou um pouquinho mais longo mas o objetivo foi concluído aqui de vir no montiller bom é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do truquezinho velho só que agora foi renovado graças a esse carro bom se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado por assistir até uma próxima see you all bye